Estou brincando aqui, estou escrevendo um texto e ele está sendo feito, mas está bem adiantado assim, acho que eu gostei, mas estou empacado aqui e talvez permaneça empacado, talvez permaneça. Estou chamando de momentos fora do tempo. Antecipei as eleições. Para governar minha vida, votei em mim mesmo, tanto no executivo quanto no legislativo e escolho também ser meu próprio juiz. O Deus que existe em mim me apoia. Eu devo ser dono do meu próprio nariz. Desde o início é assim. Parece que esqueci. Antes da idade das pedras, eu ainda menos que célula, eu me cuidava ou desapareceria. Escolhia meus próprios caminhos. Evoluía. Aprendi a ser célula, órgão, corpo, peixe, lagarto, mosca, macaco. Um tanto de quedas nesse galho em galho, até chegar nesse que agora vale eu. Nem sei se pensei, ou se só era. Dormi e sonhei, de sonho em sonho, no dia a dia brinquei. Corri da natureza. Eu comi da natureza, ao vivo, vegano no princípio. O que comi virou eu. Também não lembro, pensei. Também não lembro. Eu pensei. Uni, A com B. Inverti. Trouxe o hífen, o acento. Beabá. Meu grunhido virou fala. Meus pés viraram mãos. Eu desencabelei. Um mundo diferente de mim. Tudo que não era eu, era outro. Caminhante, encontrei semelhantes. Senti o que o outro sentia. Percebemos nosso em comum. Contamos histórias. Nos expomos como somos. O que antes não fazia sozinho, fiz junto com outras. Nesse caminho, eu juntei os cacos, saí do mato, dormi abraçado. Formamos grupos. A vida facilitada, menos medos, mais amor. No todo, fortalecemos, vizinhos, povoado, aldeia, cidade. Ouvir, aprendi, falei, escrevi. Sonhos, eu só desconfio, não sei por quê, pesaram, pesadelos. Mistério profundo, outro mundo no meu interior. Sinto também, ali existo, né? Eu existo ali também. Viste, muito mais tarde, tipo anteontem, percebo. O dentro de mim parece fora de mim. E mais minha realidade, a minha realidade nasce do sonho. Uma mistura de sentimentos, multidões de pensamentos. Impalpável cada momento. O agora, a dominar o tempo. O aqui, a totalizar o espaço. Não sei o que me deu. Vivia ali no paraíso. Minha mão levava o meu braço. Alcançava a comida. No todo dia, vivia o que sabia. Pura sabedoria. Sentimentos como memórias. Agora não sinto. Me falha a lembrança. Posso ter a sorte de fazer um ato não pensado, um ato falho, provocado pelo inconsciente. Meu inconsciente se bota para fora. Aquele fato, aquele ato que me traz o que não tenho consciência. Ato falho. A palavra que me sai sem querer, ou sem querer querendo. A pedra em que tropeço me lembra a atenção que não prestei. Sou também responsável pelo tropeço. Sei que nesse caminho, do infinito desconhecido de antes, do antes, até hoje, Neste diferente constante presente, virei o que estou. Carrego em mim minha memória. Qualquer nome que se dê a parte de mim que represente meu todo. Internalizado em cada mínima partícula que componha o tal do meu DNA. Célula, sangue, músculo, órgão. Além do que não vejo, e mesmo assim, sou eu fora de mim. Ando confuso, mas não muito. É coisa demais para que eu compreenda. Sei que não sei, e aceito, não sei. Falo por mim. Não sei se sinto o que alguém meu semelhante sente. Nem sei se cada semelhante sente o que sinto. E se tão meu semelhante que é igual, percebe o que percebo. Tenho com cada um um muito em comum. Então navego assim, evitando atritos, confrontos. Nem navego tanto. Navegar tem precisão. Nem tão preciso o caminho do coração. Eu erro o alvo. Estou à procura da palavra certa. Aquela que exprima minha incerta sabedoria. Não sei o que fazer. Eu só desconfio. E como não sei, não faço. Me recolho. Me limito ao meu redor. Talvez tenha a ver com a fraca libido. Já não sinto a potência sentida. Eventuais desejos. Não pessoa. Invisível para quem não me vê. Eu mesmo pouco me vejo. Sou mais da superfície. Raso o mergulho. O nada tem me atraído. Fujo do que me gera angústias, ansiedades. Evito compromissos. Aprendo a viver agora. Aprender a viver agora. Aprendo a viver agora. É isso. Mas é difícil. Toda hora o futuro me chama. O passado me lembra. Eu me esvazio mesmo assim. Tenho me esvaziado. Passou o dia quando me dou por mim. E não distingo ontem e diante ontem. É falha a minha memória. O texto está incompleto. Eu estou tentando desenvolver alguma coisa que eu próprio não sei direito. Esse texto está incompleto. Estou tentando desenvolver uma coisa que eu próprio não sei direito. Viver bem a vida que vivo. Aprendo a escutar. Aquilo que sei, mas nem sei que sei, a minha intuição, Volta e meia me sugere escolhas. Ao caminhar, faço o meu caminho. Movimentos mais que ligeiros são passageiros. São momentos fora do tempo. Então, eu, na verdade, eu estava querendo. O que é que gera bem? Acho que essa é a pergunta. Eu estou buscando. Eu não sei por que o bem, o mal. Talvez Chico Buarque tenha razão. A raiva, filha do medo, mãe da covardia. Mas o que é? Onde é que houve esse momento que eu saí do paraíso? Que momento é esse onde eu vivia o que eu vivi e que cada pedaço de mim carrega, cada célula, cada órgão? Eu estou aqui na minha memória, tanto dentro quanto fora de mim. onde é que eu construí, eu me construí destruindo, saindo do viver na natureza? Pois é. É isso. Talvez eu tenha que continuar escrevendo, pensando, recuperando alguma coisa, alguma sinapse, alguma ligação que tenha, alguma memória que eu tenha. Ou imaginação. Talvez tudo seja imaginação. Mas é isso. Bom dia.